Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos fazer picadinho de carne hoje com batatinha também picadinha. E vou usar colorau, açafrão, tempero baiano, sal e alho, cebola também triturada junto com alho também. Coloquei um pouquinho. Agora é só misturar os temperos na carne. Não precisa estar na panela, na nossa bacia. Vamos misturar bem. Misturamos. Agora nós vamos aquecer a panela, colocar duas colheres de óleo na panela de pressão e vamos colocar nossa carne. Vamos refogar ela bem refogada. Refogamos. Vamos refogar bem direitinho. Olha só que benção. Prontinho, nossa carne está refogada. Olha só como está bem refogadinha. Todos os temperos refogados, sem queimar os temperos. Agora, gente, nós vamos colocar nossa carne para cozinhar por 15 minutos na pressão. Eu vou colocar aqui um litro de água e esperar essa delícia cozinhar para nós estarmos colocando as nossas batatinhas. Escreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, se puder. Legal, gente? Nossa carne está cozida, gente. Olha só. Está no ponto e vamos colocar nossa batatinha também cortadinha em cubinhos pequenos. Eu vou adicionar aqui uma cebolinha verde para cozinhar junto. Pronto. E agora a nossa batatinha vai cozinhar por 15 minutos, mais ou menos, sem pressão. E vai ficar uma delícia desse jeitinho aqui, gente. Agora é só servir com arrozinho branco, uma saladinha e pronto. Gostou, gente? Até o próximo vídeo. Beijos para todos. Fiquem com Deus.